E chegou a hora do futebol, olha, neste domingo na Arena Batistão, o Sergipe empatou com o Juazeirense da Bahia. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série D. No início do primeiro tempo, o Sergipe chega com o Chiquinho fazendo uma jogada pelo lado direito. A bola sobra para Paulinho Simeonato, que solta uma bomba. O goleiro Rodrigo Calaça consegue evitar o gol. De novo, o Sergipe assusta. Na cobrança de escanteio de água, o Matheus Silva cabeceou forte e acertou o travessão. Aos cinco minutos, o Juazeirense conseguiu um pênalti após o Rodrigo derrubar o Ian na área e a arbitragem marcar a penalidade máxima. Clebson vai para a cobrança e consegue converter o pênalti em gol. 1 a 0 para o Juazeirense. O gol deixou a partida mais emocionante. A torcida do Jipão pediu a reação do time. E o Sergipe reagiu e se lançou mais ao ataque, abrindo espaço para o time adversário contra-atacar. Aos 31 minutos do segundo tempo, o Juazeirense quase consegue marcar o segundo gol da partida. Anissete chutou a bola forte, mas a bola acabou passando pelo lado do gol. O Matheus Silva sofreu falta. A oportunidade perfeita para o Sergipe conseguir o empate. Cheguiu um alagoano, cobrou a falta com categoria e deixou tudo igual no placar. Na vantagem, o Juazeirense atacou ainda mais. Mas foi fim de papo. Os donos da casa sustentaram o empate e o árbitro apitou o final da partida. Fiquei feliz pelo gol, né? Mas...